Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, IP Imobiliária, Araçu, Pesesc Pizza Crec, crocante, 15 sabores E exatamente em nome da CEMEF, Centro Médico da Família Nós estamos com o Bolacha Zagueirão, xarifão, que vem tomando de conta dessa área aí do Rio Branco Inclusive é uma das referências hoje no futebol do Acre É a zaga do Rio Branco E o Bolacha faz parte dessa estrutura Tá bom o campeonato, né? Excelente campeonato agora A gente começou com um patinho feio, entre aspas, né? E agora estamos dando sequência aí para o nosso trabalho, né? Treino no dia a dia aí, grupo unido E seguindo nessa batida aí, se Deus quiser Vamos sair com o nosso objetivo aí As vales, ser campeão Porque eu estou trabalhando para isso aí O grupo está fechado, está focado O meu objetivo é seguir nessa batida aí agora Ô Bolacha, você é paraense? Isso, natural, eu vivo em Belém do Pará Eu moro em Santa Catarina há bastante tempo já Você já passou por uma situação dessa? Uma fase decisiva dessa? Já, no próspero aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina Jogou com uma divisão de acesso Prazer em ser campeão com o Paulo Baia Treinador, que foi jogador também, né? Como campeão eu passei por isso aí também Já conhece como é que é o clima, né? O clima já, se adaptando aqui também Vai seguir bem agora, né? Essa reta aí agora, cada jogo é uma final Somar bastante ponto e Isso aí é o nosso objetivo, né? Como o Jonathan, por que o seu nome é Bolacha? Ah, então isso aí é uma brincadeira de Infância, de criança, lá em Belém, inclusive Isso aí colocaram apelido, né? Pequeno, cara redonda Falar que a vida era Bolacha Daí pegou, daí daí Então, Bolacha, contra o Galo Vai ser a mesma firmeza, a mesma vontade de vencer Isso aí é, manter a mesma pegada Aumentar mais essa pegada aí Seguir nessa batida aí, um degrau de cada vez E focar nosso objetivo aí, que todo mundo tá focado Você cobra dos colegas aí? Sim, é uma cobrança ali boa, né? Dando atenção, chamando a atenção um pouco aí Da galera mais nova aí E dar os conselhos também, que também E graças a Deus, eles escutam a gente com atenção Dá informação também do objetivo dos outros times Que tem muitos que são daqui também, né? A gente passa pra gente também A referência de um jogador, do jeito que ele joga O estilo E cada um vai se ajudando aqui Toma nessa batida aí, boa Graças a Deus Obrigado e boa sorte Amém, obrigado Tá aí, o grande zagueiro Bolacha Que é uma das referências hoje Na zaga do Rio Branco Futebol Clube Que tem o compromisso De na quarta-feira Enfrentar o Galo Carijó Nesta tarde O time comandado pelo Ulisses Torres Está treinando Vai iniciar o treino aqui No CT do Estrelão E todo mundo voltado Com atenção voltada Para o forte e tímido Atlético Acreano Fechou